O dia da criação de Vinícius de Moraes, macho e fêmea os criou, Gênesis 1, 27. Hoje é sábado, amanhã é domingo, a vida vem em ondas como o mar, os bondes andam em cima dos trilhos e nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. Hoje é sábado, amanhã é domingo, não há nada como o tempo para passar, foi muita bondade de nosso Senhor Jesus Cristo, mas por via das dúvidas, livrai-nos, meu Deus, de todo o mal. Hoje é sábado, amanhã é domingo, amanhã não gosta de ver ninguém bem, hoje é que é o dia do presente, o dia é sábado. Impossível fugir a essa dura realidade, neste momento todos os bares estão repletos de homens vazios, todos os namorados estão de mãos entrelaçadas, todos os maridos estão funcionando regularmente, todas as mulheres estão atentas, porque hoje é sábado. Neste momento há um casamento, porque hoje é sábado. Hoje há um divórcio e um violamento, porque hoje é sábado. Há um rico que se mata, porque hoje é sábado. Há um incesto e uma regata, porque hoje é sábado. Há um espetáculo de gala, porque hoje é sábado. Há uma mulher que apanha e cala, porque hoje é sábado. Há um renovar-se de esperanças, porque hoje é sábado. Há uma profunda discordância, porque hoje é sábado. Há um sedutor que tomba morto, porque hoje é sábado. Há um grande espírito de porco, porque hoje é sábado. Há uma mulher que vira homem, porque hoje é sábado. Há criancinhas que não comem, porque hoje é sábado. Há um piquenique de políticos, porque hoje é sábado. Há um grande acréscimo de sífilis, porque hoje é sábado. Há um ariano e uma mulata, porque hoje é sábado. Há uma tensão inusitada, porque hoje é sábado. Há adolescências seminuas, porque hoje é sábado. Há um vampiro pelas ruas, porque hoje é sábado. Há um grande aumento no consumo, porque hoje é sábado. Há um noivo louco de ciúmes, porque hoje é sábado. Há um gado em par e na cadeia, porque hoje é sábado. Há uma impassível lua cheia, porque hoje é sábado. Há damas de todas as classes, porque hoje é sábado. Umas difíceis, outras fáceis, porque hoje é sábado. Há um bebê e um dá sem conta, porque hoje é sábado. Há uma infeliz que vai de tonta, porque hoje é sábado. Há um padre passeando a paisana, porque hoje é sábado. Há um frenesir de dar banana, porque hoje é sábado. Há a sensação agustiante, porque hoje é sábado. De uma mulher dentro de um homem, porque hoje é sábado. Há a comemoração fantástica, porque hoje é sábado. Há a primeira cirurgia plástica, porque hoje é sábado. E dando os trâmites por findos, porque hoje é sábado. Há a perspectiva do domingo, porque hoje é sábado. Por todas essas razões, deveria ter sido riscado do livro das origens, o sexto dia da criação. De fato, depois da overtura e do fiat, e da divisão de luzes e trevas, e depois da separação das águas, e depois da fecundação da terra, e depois da gênesis dos peixes e das aves, e dos animais da terra, melhor fora que o senhor das esferas tivesse descansado. Na verdade, o homem não era necessário. Nem tu, mulher, ser vegetal, dona do abismo, que queres, como as plantas, imóvelmente e nunca saciada, Tu que carregas no meio de ti o vorte supremo da paixão. Mal procedeu o senhor em não descansar durante os dois últimos dias. Trinta séculos lutou a humanidade pela semana inglesa. Descansar-se o senhor e simplesmente não existiríamos. Seríamos talvez polos infinitamente pequenos de partículas cósmicas em queda invisível na terra. Não viveríamos da degola dos animais e da asfixia dos peixes. Não seríamos paridos em dor, nem soaríamos o pão nosso de cada dia. Não sofreríamos males de amor, nem desejaríamos a mulher do próximo. Não teríamos escola, serviço militar, casamento civil, imposto sobre a renda e missa de sétimo dia. Seria a indizível beleza e harmonia do plano verde das terras e das águas enúpcias. A paz e o poder maior das plantas e dos astros em colóquio. A pureza maior do instinto dos peixes, das aves e dos animais em cópula. Ao revés, precisamos ser lógicos, frequentemente dogmáticos. Precisamos encarar o problema das colocações morais e estéticas. Ser sociais, cultivar hábitos, rir sem vontade e até praticar amor sem vontade. Tudo isso porque o Senhor cismou e não descansar no sexto dia e sim no sétimo. E para não ficar com as vastas mãos abanando, resolveu fazer o homem a sua imagem e semelhança. Possivelmente, isto é, muito provavelmente, porque era sábado. www.poeteiro.com